O cenário é o de uma casa abandonada, mas até a semana passada não era assim. A retomada das atividades da Sociedade Musical Lira Tubaronense após o recesso de verão deveria ter ocorrido nesta segunda-feira. Por isso, os representantes da instituição foram no último sábado até a sede para fazer os preparativos. Só que ao chegar, foi essa situação que eles encontraram. A estrutura completamente depredada, mas a surpresa não pararia por aí. Eles também constataram que dos instrumentos só sobraram os estojos onde eles eram guardados. Todos os instrumentos que estavam aqui na banda foram levados. Levaram também talheres, levaram panelas, levaram lixeiras, lâmpadas, uniformes. Tudo que puderam carregar, eles carregaram. Algumas mesas, algumas cadeiras também, deixaram umas, levaram outras. Praticamente, nos deixaram sem nada aqui dentro. Até algumas fotos que ficam expostas nas paredes da sede foram levadas. De acordo com a presidente da Lira, um boletim de ocorrência já foi registrado. E agora, a polícia investiga o caso. Os vizinhos também devem ajudar a esclarecer o crime, já que alguns deles dizem ter visto pessoas saindo do local com objetos. Todas as janelas e portas da instituição foram quebradas. Esta não é a primeira vez que a sede da Lira é invadida. Em maio do ano passado, os criminosos entraram aqui e levaram alguns instrumentos. Foram roubados esses oito instrumentos. Aí, no final do ano passado, setembro, outubro, nós conseguimos resgatar uns saques. E agora, também, esse mesmo saques que foi resgatado daquela época, agora foi junto nesse. Os membros da Lira devem, nos próximos dias, iniciar uma campanha para reerguer a sociedade, que está quase completando 107 anos. A Lira não pode morrer. Nós não vamos deixar a Lira morrer. E, para isso, nós contamos com o apoio de toda a comunidade tubaronense, no sentido de não permitir que esses instrumentos sejam vendidos, que se alguém, porventura, se deparou com um instrumento desse, lhe foi oferecido, que faça contato conosco. Os empresários também, a gente está aberto aí para receber doações, porque só nos sobrou mesmo a parte documental da banda, né? Que, inclusive, nós já tiramos aqui do local. E, de resto, eles levaram tudo.